Música Estamos aqui mais uma vez com dicas de WellPatch e hoje a nossa dica gente, pra essa chuvinha, pra esse tempo agora, verão, temos muitas novidades agora, quem trouxe pra gente é o pessoal da Petisco, mais uma vez aqui do meu lado, o Léo, com mais uma novidade pra você, né, é isso Léo? Verdade Wellington, depois de a gente perceber que os animaizinhos também precisam passear na chuva, né, durante os últimos meses a gente desenvolveu um tecido impermeável e a gente tá lançando em primeira mão uma novidade completa no mercado que são as capinhas de chuva estampadas tecido 100% impermeável, forrado de algodão pra o conforto do bichinho, em várias padronagens, né, e que vai ter uma vantagem elas não vão se repetir, a gente vai ter sempre padronagens diferentes pra cada temporada, pra cada época que a gente vai lançar as capinhas Super legal, e assim, a numeração, então, ela vai, ela tem pra todos os tamanhos de cachorrinhos, a gente pode tá colocando neles num dia de chuva e pelo que eu tô vendo também, dá até mesmo pra dar uma saidinha, colocar, porque tá muito bonita as cores, né? É, é bem chique, né, a roupinha é bem bonitinha e a gente produz do tamanho 1 ao 7, que é cachorrinho desde um animal bem pequenininho até filhote e até animais médios e pra um futuro próximo a gente vai ter também pra animais de grande porte Bem legal, tá muito bonita as estampas, tão bem coloridas, bem tropical, coisa de verão Gente, isso tudo é um verdadeiro luxo! Música Música Música